Por isso vamos acompanhar pelo coletivo, porque nós conhecemos de cor. Recebemos todos juntos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em Deus, ó Senhor, Jesus Cristo, que é o gênio de Deus. Nascido, Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luta a luz, Deus de verdadeiro, Deus de verdadeiro, gerado na minha vida, como substancial do Pai, por ele que todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, cresceu nos céus. Bote de Deus. O Senhor acabou o desistido Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também o nosso foi custilado, sou de bons filatos. Pareceu que foi sentado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. e sumiu aos céus, onde está a cidade da direita do Mara, e de novo a ter vindo em sua glória, para ajudar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e do Filho, é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, uma nação católica e afonsólica. Profeta-se no Salvatismo, para a refusão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que é adivinível. Amém. Amém.